Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de perfumaria e hoje eu vou estar falando do Euforia da Calvin Klein versão Brand Collection, né, que é uma marca que faz vários importados famosos aí, se inspira tanto no frasco quanto na fragrância, tá bom? E se você ama o Euforia, perfumes nesse estilo, já deixa seu joinha nesse vídeo e se ainda não conhece o canal, toda semana tem vídeos incríveis aqui, se inscreva, faça parte dessa família e pra quem não me conhece, eu sou a Alane Santiago, também amo esse mundo perfumado, agradável que é, né, circunda as fragrâncias, os cremes e os óleos. E sem mais delongas, vamos falar da similaridade. Ele tem uma similaridade alta com o perfume, tanto é que quem conhece o Euforia, sentir você usando da Brand vai ter a memória olfativa dele na hora. É claro que no perfume, ressalta um pouco mais, assim, o dulçor e é mais concentrado. Eu tenho uma amiga que usa ele, quando ela vai no meu estúdio, gente, o perfume dela atropela todo o resto, o meu perfume, o cheiro que tá na minha sala, assim, é um perfume bem forte, bem marcante, pra mulheres assim, ou pra os meninos também que gostam, pessoa marcante, que gosta de floralzão pesado. Esse perfume aqui, ele é da minha irmã e ela acha ele vintage, ela acha que ele, assim, é um pouco vintage mesmo, meio datado. Ele tem essa característica, ele é um perfume que, ele é bem, lembra muito talco, ele tem muito atalcado nele, ele é um perfume floral atalcado, né, com violeta, tem um leve dulçor nele, muitas flores fortes, tá. Esse perfume já abre com a saída frutada aí, de romã, de caqui, né, duas notas super diferentes, com acorde verde, tanto é que eu acho esse perfume usável durante o dia, se a pessoa souber usar, ele fica muito bem. Nas notas de corpo aí, tem a orquídea, o lótus e uma flor chamada champaca, são flores aí de tonalidades diferentes, então já contribui pra ser um floral bem forte. E nas notas de saída, mogno, âmbar, violeta e chantilly. Perfume super cremoso, com uma base amadeirada bem macia, sabe, ele vai muito mais pro lado atalcado do que pro amadeirado bem floral. Esse perfume, ao meu olfato, ele é gostoso, sim, ele tem um cheiro de maquiagem maravilhoso. Nessa versão da brand aqui, eu sinto ele um pouco mais ardidinho, sabe, ele tem um ardor a mais do que do perfume original, mas lá também tem esse ardor, tá, só que lá prevalece um pouco mais a doçura. O perfume aqui, da vez, que é o Euforria, combina muito pra quem gosta de perfumes tipo Una Blush, Florata Fleur Supreme, que são outros que tem esse cheiro de maquiagem, tá bom, gente? Cheiro de já nasci cheirosa, sou assim mesmo. Um beijo pra quem ficou até aqui, me conta suas experiências da semana com perfume, alguma história, ou se você conhece esse bonitinho aqui. Eu vou adorar saber, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!